Três departamentos da prefeitura se uniram e desenvolveram um projeto muito bacana e o projeto piloto vai ser aqui numa escola, Marieta, né? Ao lado do Oscar Vilares, é uma escola municipal, muito bem cuidada, muito arrumadinha e tá tudo programado, tem um cenário montado, vou falar com o diretor de educação, o Christian Ô Christian, conta pra gente desse projeto Na realidade, Cida, a questão da educação voltada pra esse projeto Educar não é simplesmente se preocupar com a questão de transmissão de conhecimento É focar na criança e tentar colocar, transmitir pra essa criança questões de físicas, mentais, intelectuais, pra que ela se torne uma cidadã e consiga conviver em sociedade Esse projeto, que na realidade envolve o departamento de trânsito junto com a guarda municipal e do meio ambiente, juntamente com a educação é um pontapé inicial onde a gente vai tentar passar pra essas crianças justamente tentar formar a questão do trânsito juntamente com o meio ambiente pra essas crianças, pra que elas se tornem cidadãs do mundo Esse projeto será desenvolvido em todas as escolas? Começou aqui? A ideia é justamente essa, por enquanto, como a gente tá prestes a voltar às aulas presenciais a ideia é que a gente faça aqui, nesse momento, alguns vídeos voltados pra essa questão de trânsito e depois comece a desenvolver todo esse trabalho em todas as escolas da nossa rede municipal Ah, hoje é um pontapé pra fazer os vídeos pra ser uma educação remota Exatamente, pra estar passando essas informações iniciais voltadas ao trânsito pra nossos alunos É hora de entender como funciona um semáforo Pra que serve um semáforo e qual a obrigatoriedade de cada cor do semáforo Nós precisamos entender que o verde é pro veículo prosseguir O amarelo é a atenção e vai dizendo pro veículo e pro condutor que já é hora de começar a parar O vermelho indica que você tem que parar mesmo o seu veículo Vermelho é hora de parar O amarelo é a atenção E o verde é pra seguir Lembrando que é no amarelo que acontece a maior parte dos acidentes Pois a pessoa não espera entrar no vermelho ou no verde e começa a andar Vamos respeitar também o amarelo? Pois ele também é um causador de acidentes Então, tudo que a gente viu aqui a gente vê que dá pra se transformar Que tudo tem jeito Nada não é reciclável Tudo que você encontra na natureza, como o pneu, o plástico, a garrafa PET, dá pra reciclar Bom, e é um projeto que é desenvolvido pela Ailson, que é do Departamento de Trânsito, né? Seguro prático e legal é o estaciono legal, né? Agora o seguro prático e legal tem que ser o trânsito também É verdade A Escolinha de Trânsito, o projeto Escolinha de Trânsito, a Cida já conhece O pessoal da cidade também já tem um conhecimento sobre isso É a finalidade de mostrar pras crianças, né Cida? Desde pequenininho, quais são as práticas legais de você fazer no trânsito da nossa cidade E também eles ensinam os pais também, né? Pode ser também, né? De repente ensinar o pai que não pode passar no sinal vermelho Uma obrigação de usar o cinto de segurança, né? Não jogar lixo pela janela, porque a nossa cidade tem que estar limpa pra atender E acolher os turistas que vêm pra cá também, né? Então acho que é uma troca, né? O filho ensinando o pai de como tem que agir na cidade e no trânsito da nossa cidade Usar o sinal que vai virar Isso, eu acho que é importante, né? As pessoas entenderem, né? E usarem a seta, né? Porque seta é o indicador pra onde você tá indo E é o indicador de que se você indica pra onde você vai 90% da chance de acidente já diminuiu, né? Qual o maior problema que vocês enfrentam que vocês vão ensinar pras crianças? Eu acredito que hoje aqui a finalidade maior é mostrar pra criança em si O respeito com os profissionais da cidade, né? Desde o coletor de lixo, uma viatura da polícia, uma viatura do bombeiro Explicar qual é a obrigatoriedade da criança a passar numa faixa de pedestre E muito mais ainda, explicar também que o causador maior de acidente na nossa cidade é o semáforo, né? O sinal amarelo que as pessoas não param pra respeitar E é onde provoca a maior parte dos acidentes na nossa cidade Sinal amarelo, quem tá usando no para, no verde E quem tá no vermelho, que já começa a seguir em frente Já começa a seguir em frente Então a gente percebe que esses três segundinhos da troca de um sinal pro outro, hein? Que você tá ainda no amarelo É o grande causador de acidente nos cruzamentos da nossa cidade Então a gente precisa forçar isso nas crianças pra eles cobrarem dos pais Que o amarelo é hora de parar Hoje a gente pode entender um pouquinho de como é feio uma cidade suja, né? A gente precisa tomar consciência de que a gente não deve sujar a nossa cidade É feio e a gente precisa cuidar Então o nosso propósito aqui hoje é mostrar pra você que vamos limpar a nossa cidade Vamos deixar de jogar papel pra janela Aquilo que você consumir dentro do seu veículo Guarde numa sacolinha pra depois jogar dentro do lixo Como podemos ver na imagem, esse é um exemplo de uma cidade suja E não é isso que queremos para o nosso município, não é mesmo? Por isso que nós contamos com a colaboração dos coletores Essa profissão que é tão importante pra nós no nosso dia a dia Manter a nossa cidade limpa Um lembrete muito importante Nos dias de hoje na nossa cidade Celular atrapalha muito pra quem está conduzindo o seu veículo Então vem um lembrete pra você Celular e trânsito não combina Se for atender o celular, estacione o seu veículo pra depois atender Nunca atenda o celular com o veículo em movimento Isso é perigoso, isso provoca acidente E o mineirinho, famoso mineirinho presente aqui Falando da reciclagem, do meio ambiente Qual que vai ser o seu papel nesse projeto? O meu papel nesse projeto é transformar o lixo em luxo É pegar o que é jogado fora, o que fica na natureza Igual o pneu e transformar ele em algum objeto de decoração Alguma coisa que fica bonita Você acha que tudo dá pra ser transformado? Tudo, tudo, tudo Qualquer coisa que você vê na natureza, que tiver jogado fora, dá pra transformar Então ao invés de jogar fora? Usa aquilo ali, pega e transforma Você vai ensinar? Você tem esse projeto de ensinar também? Porque tem gente como eu que não tem talento nenhum pra isso Isso, pretendo, até na escola, ensinar, trabalhar Já tá já fácil, já vinha fazendo esse trabalho com a meninada Aí ensinar eles como usar uma garrafa pet, fazer uma hortinha Então eu vou estar sempre ajudando a meninada aí O que você trouxe pra expor aqui hoje pro vídeo? Hoje aqui eu trouxe um ganso, trouxe uma aranha, trouxe uma abelha e trouxe um minos Feito com pneu, pneu jogado fora Eu até nem pego esses pneus que tá na borracharia Eu pego que tá jogado mesmo na natureza E aí você vai lá? Vou lá, cato, levo pra casa, lavo o pneu e transformo o bicho Muito bem, então agora nós vamos mostrar os vídeos que foram produzidos pelo Murilo Ele vai fazer vários vídeos educativos, né? A gente vai mostrar o lançamento dessa campanha que começa virtual e depois vem fisicamente pras escolas E eu vou lançar um desafio pro Mineirinho aqui Vamos fazer um quadro na TV da gente ensinar todo mundo a reciclar, pelo menos uma vez por semana O que você acha disso? Ó, vamos sim, vamos sim Você acha que todo mundo consegue? Ah, consegue sim, não é difícil não Como você que já é um artista, né? Não, 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 ó, basta ter boa vontade, pegar as ferramentas e começar devagarzinho que pega sim Vai, aprende sim Tá bom, então boa sorte, vamos nessa Obrigado Nós precisamos entender a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança Pra criança, você precisa explicar pra ela E você, papai e mamãe Deixar bem claro pra criança que o cinto de segurança tem a mesma proteção que o seu abraço Quando você coloca o cinto de segurança pra andar no seu veículo É sinal que você respeita, ama e zela por aqueles que você mais gosta, que é a sua família Vamos usar o cinto de segurança, ele salva a sua vida Precisamos entender a obrigatoriedade de se passar na faixa de pedestre E de respeitar o pedestre sobre a faixa de pedestre A faixa já é destinada pra que o pedestre consiga passar com segurança Então toda vez que o sinal estiver vermelho pra você, condutor Vá parando o seu veículo, pois é hora do pedestre fazer a travessia dele com segurança Vá parando o seu veículo, pois é hora do pedestre E de respeito de segurança Vá parando o seu veículo, pois é hora do pedestre E de respeito de segurança